Cada minuto aqui é uma chance de provar o que eu mais quero Cada minuto aqui é uma chance de provar o que eu mais quero E a vida se eu conseguisse uma máquina que parasse o tempo Você estaria ao meu alcance Não importa, eu te espero que eu pudesse escrever a história das minhas obras Uma, uma, uma perinha do teu lado Eu contaria todo dia uma história diferente Eu cantaria nota de palha esperança E seu sorriso viraria poesia Cada minuto aqui é uma chance de provar o que eu mais quero Cada minuto aqui é uma chance de provar o que eu mais quero E a vida se eu conseguisse uma máquina que parasse o tempo Você estaria ao meu alcance Não importa, eu te espero que eu criaria o Marroque com o seu nome Eu botaria cordeiro na sua janela Te pagaria um café na rua, baby Te encontraria um imóvel do Merrick Se eu tivesse um domínio negativo e pudesse voar Te traria a rua Compreendo a rua Compreendo a rua, baby Se eu tivesse um domínio negativo e pudesse voar Eu gostaria do meu alcance Se eu tivesse um domínio negativo e pudesse voar o que eu mais quero E a vida se eu tivesse um domínio negativo e pudesse voar o que eu mais quero O que eu mais quero? Cada menino tá aqui, é uma chance E eu vou agarrar, eu vou agarrar, eu vou agarrar E a vida se deu, eu sei que se uma máquina que parece o tempo Você estaria ao meu alcance, não me importa, eu te espero Você estaria ao meu alcance, não me importa, eu te espero Você estaria ao meu alcance, não me importa